Oi galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando aí como resolver o problema onde os aplicativos da Play Store não conseguem ser transferidos em seu celular. Eles não baixam. Bom, você vai estar precisando estar entrando aí na Play Store para ver se ela está atualizada. Na Play Store vai estar, do lado do Google Play, três linhas para você estar acessando. Você clica sobre essas linhas e vai mostrar as configurações do nosso Play Store. Vai estar descendo e vai estar vindo até definições. E vamos estar vindo em versão da Play Store. Nós vamos estar clicando nela e ali vai vir a mensagem se o Google Play está atualizado ou não. No meu caso está atualizado. Agora galera, caso esteja desatualizado, vocês vão estar atualizando. Como aqui na Play Store nós não conseguimos baixar o Play Services para nós estar atualizando ele, nós vamos estar entrando diretamente no site, onde o navegador vai fazer o download e vai instalar nosso celular. Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo do vídeo para você estar acessando. Vou estar entrando agora no site. Esse é o site, a PK Mirror, que nós vamos estar acessando. É o Google Play Services. Aqui nós vamos estar descendo para baixo. Vai ter as informações aí do aplicativo da Play Store. Você vai dar descendo. E aqui vai estar essas duas opções. No meu caso tem só duas. No seu vai ser três. A primeira opção você vai estar baixando, que é o Google Play Services. Não tem nada abaixo escrito. É a primeira opção. Você faz o download, clica aqui na opção download e vai começar o download. Caso não esteja na primeira opção aqui, três opções, você vai estar descendo para baixo. E vai estar vindo aqui em Google Play Services 12.2, que é a última versão. E vai estar baixando aí. E vai estar sendo atualizado o seu Google Play. E seus aplicativos vão estar sendo baixados normalmente. Bom, depois de baixado nós vamos estar entrando aqui no aplicativo do Google Play Services. E aqui ele vai informar que o serviço aí do Google Play está atualizado. Você pode ver que ele está instalado. Caso ele aí tenha uma nova versão, você vem em Play Store e atualiza ele novamente. Que ele vai estar sendo atualizado normalmente. Bom galera, essa foi a vídeo aula de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal e deixe seu like. Obrigado. Fui.